É o que tira a savela, pesadão nas produção, só Mandela E aí, LF4, lança as pura, pura caralho Oi, Mandela, que verdade, e essa puta é verdade Abanjada, só foi devagar Vamos dar citró Pegar-se a porra Pegar-se a porra Pegar-se a porra Pegar-se a porra Corrista na armária fuzil, vê se não bola comigo Corrista na armária fuzil, vê se não bola comigo Corrista na armária fuzil, vê se não bola comigo Corrista na armária fuzil, vê se não bola comigo Corrista na armária fuzil, vê se não bola comigo Corrista na armária fuzil, vê se não bola comigo Corrista na armária fuzil, vê se não bola comigo Corrista na armária fuzil, vê se não bola comigo Corrista na armária fuzil, vê se não bola comigo Corrista na armária fuzil, vê se não bola comigo Corrista na armária fuzil, vê se não bola comigo Corrista na armária fuzil, vê se não bola comigo Corrista na armária fuzil, vê se não bola comigo Corrista na armária fuzil, vê se não bola comigo Corrista na armária fuzil, vê se não bola comigo